Tevez recebia no Xangai, Xambua, um salário anual de 40 milhões de euros e o acordo passou por isso. Ele abriu mão do restante do contrato para 40 milhões de euros. Até então, o maior salário, salário só, né? Porque se você colocar outras coisas, marketing, propaganda e papapá, não, assinaturas não, nem marca, nem a mais. Mas salário do mundo é o maior salário do mundo. Ele abriu mão do restante do mundo, né? Alguns podem fazer isso. Alguns podem fazer isso. Vai chegar lá que ele pode.